fez o pedimento ante onde onde eu já recebi ó já recebi no meu paypal os 10 dólar já confirmação do recebimento e agora pra vocês verem é já fiz a transferência do mostrar tudo aqui porque eu solicitei já transferência para minha conta do banco aqui da minha cidade e é isso pessoal que eu queria contar pra vocês deu 46 dólar porque agora o dólar está mais barato 10 dólar deu 46 e esse 46 no dinheiro brasileiro né e se o dólar tivesse cinco e pouco é dar mais de 50 mas como é nesse valor então já pediu o pagamento e vim confirmar pra vocês que eu já recebi no paypal já fiz a transferência para o meu banco não vou abrir o banco aqui pra mostrar pra vocês porque tem os meus dados ali e eu recebi aqui na caixa tá nessa aqui e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o joinha compartilha o vídeo com seus amigos se você não usa esse site de pesquisa essência que ó é na descrição do meu vídeo que tem se você quiser cadastrar lá é muito bom se você tiver tempo para fazer pesquisa você vai pode ganhar muito mais do que isso eu ganhei só 10 dólar porque eu não tenho muito tempo de ficar fazendo pesquisa porque tem pesquisa que leva 20 minutos 30 minutos às vezes tem alguns que é mais pouca que elas vão que é mais pouco eu clico pra mim fazer pesquisa às vezes de noite porque eu deito eu faço algumas se eu consigo passar pesquisa eu consigo ganhar os cento sair e esse valor vai juntando eu já tô com mais eu já recebi esses 10 dólar e onde eu fiz duas pesquisas já tô com mais que eu mostrar pra vocês ontem em três pesquisas para fazer uma de 32 minutos de 15 e outra de 15 é de 32 minutos é um dólar e 17 cento aqui eu já tô com um dólar e 69 cento para acumular ali quando completar 10 dólar de novo eu consigo receber não vou fazer essas pesquisas agora porque eu tô apurado aqui mas a hora que tiver um tempinho se a pesquisa não foi feita ainda eu posso fazer no caso tem vez que ela alguma pessoa faz ela e ela sai daqui e essa de um 1 e 17 que se eu conseguir passar ela hora que tiver um tempinho eu consigo mais um dólar e 17 que já vai passar ali de 2 dólares quase 3 né então é meio é difícil meu tempo aqui mas se eu tivesse mais tempo eu conseguiria fazer né mas como meu tempo é curto e tem algumas pesquisas que a gente não consegue passar ela porque tem algumas perguntas que a gente não acerta né mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você quer entrar nesse site que na descrição do meu vídeo que tem o essência só você entrar no link lá e fazer o seu cadastro e começar a fazer as pesquisas e tem outras opções aqui também